O presidente Lula e o presidente chinês, Xi Jinping, assinaram 15 acordos comerciais e também o presidente do Brasil disse que ninguém vai impedir a aproximação entre Brasil e China. Para analisar a relevância dos novos contratos comerciais e como fica a relação com os Estados Unidos, a gente conversa agora com o Rodrigo Giraldelli, economista e CEO da China, Gate. Rodrigo, seja bem-vindo. Boa tarde. Rodrigo, você me ouve? Estou escutando bem. Rodrigo, vamos lá. Tem um questionamento muito simples. Primeiro que o Brasil nunca se distanciou da China. Um problema diplomático ali, outro, um questionamento, mas ninguém fica longe de quem compra seus produtos ou de quem nós compramos uma série de produtos, ainda mais na época da pandemia, por questões óbvias que todos nós conhecemos. Mas que ponto você imagina que deve ser essa relação, levando-se em conta vários aspectos? A possibilidade de usar uma moeda diferente que não dora para trocas comerciais? Qual a viabilidade técnica disso? E se, claro, essa questão que também tem com outro parceiro extremamente importante, não só comercial, como também cultural, que são os Estados Unidos? Pois é, a gente vive, nesse caso, Piotr, uma dualidade, né? Porque estamos lidando aí com os nossos dois maiores parceiros comerciais. A China hoje, aliás, já há um bom tempo, é o nosso maior parceiro comercial, tanto na importação quanto na exportação. E os Estados Unidos são, né? É o país que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Bom, no aspecto técnico, do ponto de vista do comerciante, do ponto de vista do importador, a parte de uma moeda única de troca, digamos, de real diretamente para o Himinbin, a moeda chinesa, popularmente conhecida como Yuan, é muito boa. Por quê? Traz menos atrito, menos fricção nas trocas comerciais entre os dois países. Então, num primeiro momento, é interessante, porque hoje o comerciante, para pagar as mercaderias na China, ele tem que converter em dólar, e depois o chinês, fornecedor, converte na moeda local. E o contrário é verdadeiro. Também, para as nossas exportações, o dinheiro chinês sai convertido em dólar, e depois vem para o Brasil de dólar para real. Então, fazer uma conversão direta pode ser mais rápido, eu digo pode ser porque ainda não está operando, né? Vamos ver como que isso se realiza, né? Quando começar a executar. E pode ser mais barato também, tendo um pouco menos de taxas nessas trocas. Esse é o lado bom. O lado que pode não ser tão bom é que nós não conhecemos o histórico da moeda chinesa. Por quê? Os chineses, eles têm um câmbio administrado, não é um câmbio livre. E o mercado, ele gosta muito de previsibilidade, né? O dólar, apesar de ninguém conseguir prever a oscilação do dólar subindo e descendo, nós todos entendemos as mecânicas, né? Já vimos o dólar em caso de crise no Brasil, em crise nos Estados Unidos, em crise na Europa, em qualquer lugar do mundo. Então, existe um histórico de grande tempo na negociação de qualquer produto em dólar, que é o padrão que o mundo inteiro usa. Porém, ao se aproximar da China e utilizar o câmbio direto de real para Rimbimbim, nós estamos automaticamente nos distanciando dos Estados Unidos, o que também não é nada bom. Porque entra daí, a gente sai da questão comercial e econômica, e a gente entra nas questões políticas, né? Então, tem que ver também como os Estados Unidos reagirão a isso em relação a essa aproximação do Brasil com a China. Por fim, mas não menos importante em relação a isso, é bom saber que não tem ninguém amador nessa história. A China está jogando o jogo dela e ela vai tomar decisões de acordo com o que é mais interessante para ela. Os Estados Unidos também, e é assim que o Brasil deve se comportar. Rodrigo, deixa eu só pegar esse ponto que é bastante importante. Como ser absolutamente pragmático em todas essas questões? Porque se tem uma coisa que quem joga o comércio exterior precisa aprender, é a primeira lição, é como ser pragmático. Claro que tem questões diplomáticas envolvidas, mas a verdade é que todo mundo é muito pragmático. E aí tem um limite para ser pragmático, para você não ofender questões diplomáticas que gerem ali um barulho maior. Mas como ser pragmático em todas essas relações? Eu penso que o governo chinês aqui, tomando licença, o governo brasileiro, aliás, ao se aproximar do governo chinês, tomando licença e respondendo a pergunta, do meu ponto de vista, obviamente, deve ter bem mapeado quais são os interesses do Brasil e conversar com os chineses sobre isso. Estamos falando basicamente de investimento e colaboração tecnológica. Os chineses têm muito a nos oferecer, que não é só dinheiro. Tecnologia também, lições aprendidas, eles avançaram muito. É a nação que mais cresce nas últimas décadas. Então, o que nós podemos nos beneficiar com colaboração entre esses dois países? Bom, isso é ser pragmático, porém, não dá as costas para os Estados Unidos. Então, o que também tem os Estados Unidos a nos oferecer? Estamos mais perto geograficamente e a parceria entre Brasil e Estados Unidos é de longa data também. Então, eu penso que nós temos que, enquanto Brasil, saber exatamente o que nós precisamos, qual que é o nosso futuro e aqui precisamos entender o futuro não só no horizonte de 4 em 4 anos, como acontece no Brasil, infelizmente, mas um pensamento de médio e longo prazo para fortalecer nossas relações com todos os nossos parceiros, numa posição mais independente em relação a esses dois países, buscando aquilo que é melhor para nós. Rodrigo, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Prós e Contras. Boa tarde a você, hein? Boa tarde. Sempre à disposição, Piotro. Muito obrigado. Vamos falar com o Luiz Arthur Nogueira? Nogueira, tem duas lições de comércio exterior que se aprende rápido. Primeiramente, o princípio. Seja pragmático. Exato. O segundo, nunca tenha alinhamento automático, porque essa é exatamente a moeda de troca. Sem dúvida. Que é o que o Brasil tem que fazer em relação não somente aos Estados Unidos, como também à China. É isso, né? Exatamente. Não tem que escolher lado, Piotro. Não é ou Estados Unidos ou China. O Brasil não tem que ter posição na política internacional. Tem que fazer negócio com todo o país relevante. Estados Unidos, China, União Europeia, com a nossa vizinha Argentina, América Latina como um todo. Não tem que comprar discurso de ninguém. Não tem que dar opinião sobre guerra. O Brasil não ganha nada com isso. Temos de fazer negócios com todos os países relevantes. Vamos dar uma olhadinha. Temos serviços aqui? Vamos lá antes da gente ver o Ibovespa? Ah, não. É o Ibovespa, então é isso? Então vamos ver o mercado, então. Vamos lá. Num dia em que o setor de serviços caiu 3,1% em janeiro, o pior janeiro da série histórica do IBGE, infelizmente. Pior janeiro? Pior janeiro. Serviços é o quê? 70% do PIB, é isso? Exatamente. É o principal setor da economia. Começou o ano muito mal. Aí você entende por que a economia está patinando nesse começo de governo Lula 3, né? Vamos lá. Ibovespa caindo hoje 0,44. O dólar também tem uma leve queda de 0,23, 4,92 por dólar. 105,992 pontos do Ibovespa. Exato. Apesar dessa queda de hoje, foi uma semana boa, acumulada cerca de 5% de alta. Foi uma recuperação a bolsa. Estava muito barata, Piotro. Mas, insisto, ainda estamos no prejuízo em 3,5% no ano. A gente só vai ficar no azul na bolsa se o Congresso convencer os investidores de que ele vai melhorar o arcabouço fiscal. Eu insisto, essa é a bala de prata do Congresso Nacional. Precisa melhorar o arcabouço fiscal. O que é melhorar o arcabouço fiscal? Reduzir um pouco o ímpeto do governo que só quer arrecadar, arrecadar e arrecadar, e fazer uma trava mais eficiente para o crescimento das despesas públicas. É o Congresso que vai dar o tom da economia. Sem dúvida. O que é lamentável. Isso deveria ser uma posição do governo, né? Sem dúvida. Mas o Congresso está aí para corrigir e melhorar os projetos que o governo envia. Como fiscal do Executivo. Nogueira, obrigado. Obrigado, Piotro. Bom, muito obrigado.